Olá, voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nesta aula vamos aprender dinâmicas de gravação. O que são dinâmicas de gravação, Cid? Dinâmica de gravação é o método que você fala. Nesse caso aqui, eu estou no ambiente virtual. Então você vai falar de acordo com o conteúdo que você tem lá atrás ou com o conteúdo, se você for gravar num fundo neutro, com o conteúdo que você for gravar. Isso é muito importante. Esta dinâmica de gravação, quando você não tem coisas para mostrar, quando você não está num lugar aberto, mostrando, apontando, conversando com pessoas, para não se tornar um vídeo muito chato, você precisa, você necessita argumentar, gesticular, mostrar, apontar, seja aqui para trás, seja para o outro lado, para que o seu vídeo não fique muito chato. Vou lembrar você que na hora que você for fazer uma gravação, você precisa cuidar muito cenário, ok? Roteiro, para você saber o que falar, ok? Iluminação, nesse caso aqui eu estou usando um ponto de iluminação, mais um outro ponto aqui, e uma luz natural aqui, ok? Para ficar uniforme, certo? E no caso da gravação, que já vou falar sobre câmeras e tal, eu preciso cuidar o enquadramento. Eu não tenho mais cabelo, tá? Então, para mim aqui, se eu quiser evitar, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu estou me vendo aqui no monitor de retorno, então eu preciso cuidar isso aqui. Ou eu posso ir mais para trás ou mais à frente. Você que vai definir se você quer gravar um plano aberto ou um plano fechado. O que você faz numa dinâmica de gravação é você intercalar. Um pouco mais fechado, um pouco mais aberto. Deixa eu arrumar aqui, ó. Digamos assim, um pouquinho mais aberto. E você depois pode ir aproximando, como eu estou fazendo agora. Hora mais fechadinho, hora mais aberto na edição que a gente vai ver depois. Mas a dinâmica de gravação é muito importante. Você saber o que falar. Você cuidar. Quanto mais você conhecer o assunto, menos você vai errar na hora da gravação. Seja, então, num ambiente virtual ou num ambiente normal, real, onde você for fazer a sua gravação. Cuide para não olhar para os lados. Olhe somente para a câmera. Apenas para a câmera. Como eu estou falando com você. Eu estou vendo agora um equipamento. Com luz, com estúdio. Mas eu sei que aqui, quem está me assistindo é você. É alguém, uma mulher, um homem, uma criança. Um senhor, uma senhora. Que estão interessados no meu conteúdo. É isso que você tem que fazer. Você tem que esquecer tudo que está ao redor. E apenas você conversar, então, com essa pessoa. Seja o mais natural possível. Conheça o assunto que você for gravar. Faça um roteiro antes. No caso, para destacar, pontuar os itens que você for falar. Se por acaso você errar, não tem problema. Não se preocupe. Você pode cortar desse ponto em diante e depois na edição que eu vou te mostrar. Mas é importantíssimo você cuidar dessa dinâmica de gravação. Ok?